O Ponte dos Desejos, 29, 8 horas da noite. O Parque Morto que circundava a Vila Pesadelo não era muito grande. Parque Morto é o nome do parque, né? Claro. Embora se encontrasse no meio da cidade, nunca nenhum dos habitantes dos arredores o tinha visto, pois era circundado por um muro de pedra de 3 metros de altura. Circundado quer dizer que tinha em volta dele, né? O muro o circundava. O muro estava em volta do Parque Morto. Feiticeiros também são capazes de criar obstáculos invisíveis, que consistem em esquecimento, tristeza ou até confusão mental. Assim, Errôneos, além do muro de pedra, ainda havia criado uma barreira de medo e pavor em torno da sua propriedade, que fazia qualquer curioso querer se afastar bem depressa e desistir de tentar saber o que havia por trás da muralha. Então você, por exemplo, está andando pelas ruas, só passeando, de repente você entra numa rua e você sente uma coisa ruim, assim, sabe? Com um estresse pesado, você olha para os lados, não tem nada de errado, assim, mas parece que as coisas não estão muito bem, assim, você não sabe explicar. Talvez seja uma dessas confusões mentais criadas por um feiticeiro. A única abertura do muro era um portão alto, de grades enferrujadas, mas dali também era impossível espiar para dentro do parque, pois a visão era bloqueada por uma cerca viva de imensos espinheiros escuros, densos e emaranhados. Lembre-se que cerca viva é uma cerca feita de plantas, né? O denso quer dizer, vamos supor que tivesse um espinheiros, né? Vamos supor que tivesse um pouco de espinheiro aqui, um pouco aqui e um pouco aqui. Dá para ver, ó, não é muito denso. Quando é denso tem muitos galinhos bem próximos um do outro, bem denso. A gente usa a palavra denso também, por exemplo, quando tem neblina, sabe? Quando o ar está branco. Então, se o ar só está branco, tem uma neblina. E você consegue ver, então é uma neblina normal. Se é uma neblina muito densa, você nem consegue ver o outro lado. Eu vou abrir um outro vídeo.